Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olística e eu estou trazendo para você as previsões para o mês de maio para o signo de aquário. Então se você tem aquário aí no seu mapa astral, esse vídeo é para você. E antes meus amores de iniciar as nossas tiradas, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado e já considera meus amores, deixar o seu like para me auxiliar no crescimento no canal e também no impulsionamento deste vídeo. E meus amores, usa por favor esse comentário aqui para me falar aonde está o signo de aquário no seu mapa astral. Se é no Sol, se é na Lua, se é no Ascendente, se é na Vênus ou se é em algum outro lugarzinho no seu mapa astral. Então meus amores, sem mais de longas, para a gente não deixar o vídeo gigantesco, bora começar com a parte astrológica para a gente ver aqui as experiências diárias que estarão presentes no mês de maio para os aquarianos. Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase as experiências diárias que estarão presentes nos dias do mês de maio dos aquarianos. Uma ultiminha. A maioria das pessoas nesse ano, nesse mês de maio, estão muito focadas em trabalhar, né? Em achar o que vocês querem fazer como vocação, né? Tem alguns que podem estar até muito perdidos, muito perdidos neste mês, né? Encontrar-se aí perdidos sem muito rumo, sem muito norte. E outros que vão aí, sinceramente, estar, como meus amores, buscando, né? O local, buscando o aprimoramento, buscando trabalhar mais as vocações, né? Aperfeiçoar essas vocações. Então eu vejo o meu mês de maio muito positivo, né? É aquele momento onde vocês sabem muito bem o momento que vocês têm que lidar, o momento que vocês estão... E vocês falam assim, ó, eu tenho a vocação para tal coisa, então eu vou focar nisso, né? Então vocês estão muito focados para essas coisas. E uma coisa, né, que eu falo, aquariano é um signo visagista, né? Ele gosta de dar visão, gosta de fazer, gosta de acontecer. Então quando vocês veem alguma coisa que vocês gostam, que vocês focam, então aquilo ali vira para vocês mais ou menos tipo uma lei. Então é uma energia muito positiva. Então bora ver agora qual que é o planeta, né, que vai influenciar o mês de maio dos aquarianos. Qual é o planeta que irá influenciar o mês de maio dos aquarianos. Quirom, a cura. Meus amores, essa... Ela é bem clarinha, é difícil dela focar. Essa é difícil focar. Aqui a carta, ela é clara. O nome do Quirom é clarinho, então ela não vai focar muito. Vamos lá. Meus amores, o planeta Quirom, ele é focado muito na cura, né? E eu vejo vocês aí neste mês de maio trabalhando muito da cura. E quando a gente fala de cura, não é só quando a gente está doente. A gente tem várias curas para a gente fazer, né? A gente precisa curar muitas vezes o nosso estado de espírito. A gente precisa curar, de repente, ou ajudar as pessoas, ou auxiliar as pessoas. A cura do planeta. Então a gente pode pegar e emanar energia positiva. A gente pode fazer a cura de diversas formas. Então eu vejo vocês muito focados nisso. Inclusive, eu vou até... Gente, eu guardei o livrinho. Espera só um minutinho. Que é muito planeta, a gente não decora tudo, né? Então eu vou ler para vocês qual que é a afirmação do Quirom. Eu estou em sintonia com o meu poder de cura, né? E o Quirom fala assim, ó. O Quirom foi um centauro mitológico que nasceu aleijado e foi abandonado por sua tribo para que morresse através do favor dos deuses. Ele recebeu dons que o levaram a um novo destino e a uma nova vida como criador. Quirom narra a história do curador, do curado ferido, que ao superar suas chagas, adquire a capacidade de se curar, de curar os demais. É importante lembrar que a ferida da falda. Quirom foi curado é parte inesperada de um ser como curador. Sem ela, não estaria onde está. Quirom descreve uma sintonia que engloba a cura para nós e para os demais. Quando se pede aconselhamentos, Quirom fala da necessidade de curamentos a nós mesmos. Os demais ou a situação. Ele também nos lembra de que temos a capacidade de fazer isso. Então, meus amores, quando a gente fala de cura, a gente fala de estar disposto para o outro, né? E neste mês aí de maio eu vejo vocês muito com isso. Muitas pessoas podem curar as outras pessoas, cedendo um pouquinho do seu tempo conversando, cedendo um pouquinho do seu tempo auxiliando a fazer alguma coisa. Então, neste mês de maio, né? Eu vejo vocês aí muito comprometidos com a parte da cura de vocês e das pessoas que te cercam, dos amigos, dos familiares. Então, é aquele mês onde vocês vão estar muito receptivos a essa energia. E fora que é uma energia muito boa, que ela só agrega a vocês, tá? Então, bora aqui ver qual que é o signo que estará auxiliando vocês neste mês. A energia do signo, né? Que estará aí auxiliando vocês neste mês de maio. E também, meus amores, o signo que pode ser aí praticamente uma figurinha repetida. Você fala assim, gente, de novo outra pessoa no seu mês de maio. Então, vamos lá. E tá vendo, ó, carta de Libra, né? O signo do equilíbrio. E que é assim, né? Se a gente for colocar, tá certo, né? É um signo que pode muito te auxiliar aí, meus amores. Por que ele pode te auxiliar? Quando a gente fala de vocação, né? De a gente poder saber os limites que nós temos que dar. Então, pra que a nossa vida, ela seja completinha, né? E englobada totalmente, nós temos que ter um equilíbrio, né? E quando a gente sabe que às vezes a gente tá se doando muito pro outro, a gente tá fazendo por quê? Porque vocês vão estar na energia da doação, né? Que não vai estar com vocês e aquela coisa tipo de vocês doarem, de vocês ajudarem, de tudo. Então, eu vejo que vocês vão precisar aí muito neste mês de maio de um equilíbrio, né? De um aporte. De vocês saberem aí no momento que vocês podem ajudar ou não, né? Lembrando que, obviamente, vocês têm que pensar sempre em primeiro lugar em vocês, meus amores. Pra depois poder pensar no outro. É aquela coisa. Não dá pra ajudar alguém se a gente não está bem. Então, pense primeiro em vocês e depois nos outros, tá bom? E bora aqui ver qual é a área de trabalho que vocês irão atuar muito neste mês de maio. A área de trabalho que o signo de aquário irá atuar neste mês de maio. Vamos lá. Falei? A doação. Vocês vão estar aí bem desse jeito. Caramba, que legal. É um mês de maio onde vocês vão estar aí ajudando as pessoas, se doando. Sabe, tipo, aquela coisa, né? De vocês não estarem muito, de repente, pensando muito no benefício próprio, né? Estarem pensando muito nas pessoas que te cercam, nas pessoas que estão junto de vocês. E, gente, é uma energia muito positiva, né? Por quê? Porque, de certa forma, a gente trabalha essa partezinha, né? Da gente sempre doar, da gente ajudar, da gente estar presente. Então, meus amores, foi aquilo que eu falei. A energia da cura, conjuntamente com a energia da doação, ela fala muito disso, de vocês estarem preocupados com as pessoas que te cercam do seu... É muito energia, gente, do pessoal de aquário, né? Porque aquário é o povo que vê lá na frente. E também é um povo muito altruísta, né? Que gosta de ver, de bater, de pegar bandeiras, né? Da Mata Atlântica, da Amazônia, do... né? Gosta de pegar e ajudar nisso, em causas que veem que são muito importantes. Então, nesse mês de maio, vocês vão estar muito focados inteiramente nisso, meus amores. Então, aproveita, tá bom? Energia boa. Gostei. Diferente, bem diferente das que saíram na mesa. Muito legal, muito legal. Bom, agora, meus amores, para as áreas da nossa vida, né? Bora ver como é que aquário vai estar na parte do trabalho. Como é que vocês aquarianos estarão na área profissional, né? Neste mês de maio. Vamos ver? Vamos ver aqui? Bora lá. Como estará trabalho para os aquarianos, o cavalo, os peixes, a casa, o quê, a aliança, a âncora, a montanha, a chave e a foice. Me deu um bugado, não me lembrei qual que é o nome da carta da montanha, acredita, gente? Vamos lá. Muito bem, meus amores. Eu vejo vocês aqui na parte do trabalho, gente, alguns de vocês iniciando uma trajetória nova em algum emprego com muita estabilidade, então. Então, para quem, já vou dando aqui o spoiler, para quem está desempregado, eita, eu vejo vocês arrumando o trabalho, tá? E esse é um trabalho que vocês vão receber bem, que vai trazer equilíbrio, tá? Vai ser algo que vocês vão gostar bastante, tá? E assim, né, o aumento de vocês acontecer, né? Era alguma vaga que, de repente, vocês estavam até descrentes já, e o negócio vai virar para o lado de vocês. E eu vejo aí vocês muito preparados, né, aqui nas parcerias, aprofundado, vocês conseguindo ter o foco novamente, né? Cortando, aí, de repente, alguns de vocês aceitaram até uma nova vaga, sabe? Tipo, saiu um pouco do padrão do que vocês estavam procurando. Então, eu vejo vocês aí muito receptivos, tá? Para quem está trabalhando, vocês podem aí ter um aumento de salário, tá? Que vai causar aí um equilíbrio muito legal. Para quem trabalha de autônomo, novas parcerias, novos contratos aí vocês trazendo, e novidades na parte profissional, tá? A única coisa que eu falo para o pessoalzinho que está arrumando emprego, para prestar bastante atenção, nos contratos que vocês assinam, tá? Nada de assinar contratos sem ler, tá? Tem muitas linhas pequenininhas que ficam no oculto, tá? Vejo aqui o corte de uma novidade, tá? Mas aqui não é o corte do emprego. Dinheiro fechado, né? Novas portas recebidas para o dinheiro. Vocês focados aí no seu equilíbrio profissional. Vocês fechados com uma surpresa chegando, um momento de alegria. E uma aliança que vocês precisam prestar bastante atenção. Então, para quem aí trabalha de autônomo, presta atenção nas parcerias que vocês vão ter neste mês de maio, tá bom, meus amores? Bora para a parte da família. Como é que vai estar o âmbito familiar dos aquarianos neste mês de maio? No âmbito familiar dos aquarianos, mês de maio. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Opa! Então, bom. A carta, a estrela, a cobra, a cegonha. Eita! O chicote. A raposa, o cão, a tolho, o homem e a mulher. Opa! Tem coisa aqui, gente, cuidado. Vamos lá. Pessoalzinho aí de aquário, âmbito familiar, tá? Vejo uma notícia chegando, tá? Olha, vou ser muito sincera com vocês, tá? Tem alguém aí, tá? Pode ser vocês, caso você for mulher, tá? E esteja em um período em vida, né, que vocês consigam reproduzir, tá? Mas eu vejo aqui, algumas de vocês dando a notícia de uma gravidez, tá? E assim, não estava planejada, tá? A carta da estrela mostra que vocês não estavam planejando essa gravidez. A parede, aconteceu, tá? E que isso pode dar um pouquinho de, sabe? Pode soar uma briga, tá? De repente a pessoa fala assim, poxa vida, mas você não falou que você estava tomando remédio, você quer? Algum erro aconteceu aqui no meio do percurso, tá? Que pode, que vocês podem aí ter engravidado, tá? E essa pessoa vai se sentir traída com essa notícia da gravidez chegando aí, né? Então você fala assim, mas como assim você foi aí? Meu, vai brigar, vai falar, vai acontecer, então vejo algum de vocês. De repente, pode não ser com vocês, pode não ser com vocês. O que pode ser? Alguém da família de vocês, tá? Vocês saberem que alguém da família de vocês está grávido, né? E que tem essa energia aqui que vai dar uma briguinha, tá? Também eu vejo aqui na parte da família, meus amores, alguma traição, tá? Ou de repente uma tentativa, né? De traição, né? Um momento de vocês prestarem bastante atenção, tá? Em amizades, tá? Do casal, tá? O casal tá aqui me vindo, tá? Muito com alguém tentando desestabilizar, né? Então eu vejo alguns casais até. Tem alguns casais que estão sem comunicação por conta de algum amigo que vocês estão achando que tá traindo, tá? Tem alguma amizade aí que você fala assim, ah, tá me traindo pra dar uma ir com meu amigo, tá? Ou alguns de vocês irão suspeitar dessa traição, tá? Ou tem alguns amigos que irão tentar a traição e vocês vão ficar, tipo, sabe? Tipo, sem comunicação com o par, porque a pessoa vai achar que você tava traindo, não vai acreditar em você, tá? Então presta bastante atenção nas amizades neste mês de maio, tá? Porque tem, de repente, algum amiguinho aí que quer causar o forfundo, né? Quer causar aí o negócio. Uma mulher trazendo uma notícia. O sonho de um homem. Uma traição... Calada, né? Uma traição em segredo. A parceria de uma pessoa nova. E a atenção de uma briga. Eita! Amores, cuidado, tá? Cuidado aí. Com essa energia de março aí de traição, de pessoas querendo prejudicar a família de vocês. Alguém querendo entrar aí na casa de vocês pra prejudicar vocês, né? Energia ruim. Coisa horrível, credo. Nada a ver, né? Bora aqui pra parte da saúde. Como é que vai estar os aquarianos na área da saúde? Como os aquarianos estarão na parte da saúde? Vamos ver como os aquarianos estarão na parte da saúde. O urso, o sol, o cavaleiro, a foice, os livros, o chicote, a chave, o coração, os peixes e as nuvens. Meus amores, mês de maio pra vocês pararem com alguns excessos aí, tá? De vocês começarem a parar com os excessos e começarem a fazer atividades físicas, né? O momento aí de vocês começarem a se jogar aí em fazer uma caminhada, né? Cortar aí de repente, meus amores, algumas coisas que vocês comem que vocês sabem que de certa maneira não está te fazendo bem, tá? E eu vejo também, meus amores, algum exame que vocês estão aí esperando em resultado, esse corte nesse resultado de exame, dando mais ou menos que inconclusivo e vocês tendo que repetir esse exame, tá? Então vocês vão ter que repetir essa parte do exame, tá? Vejo aí também, meus amores, vocês precisando melhorar os pensamentos, tá? Alguns de vocês estão muito focados e presos em pensamentos que estão agredindo o seu mental. Então é o momento de vocês pararem de pensar. Por quê? Porque alguns de vocês aí podem acabar prejudicando o sistema cardiovascular de vocês, né? Então é um alerta, tá? Então é o momento aí de vocês respirarem profundamente, ter um pouquinho de calma, não querer antecipar alguns fatos, né? Alguns de vocês aí estão bem na parte da saúde, vocês estão bem fechadinhos, sabe? Tipo, mais ou menos sem rumo muito do que fazer. Então, calma, tem coisa que a gente precisa primeiro pensar na saúde pra depois pensar no externo, tá? E uma coisa, meus amores, todas as tiragens saíram com a carta do peixe, tá? Então, neste mês de maio, pelo amor de Deus, tomem cuidado com a intoxicação alimentar, tá? Pode vocês não serem, de repente, alérgicos a frutos do mar, ou pode, tal, não sei o que. Então, assim, cuidado redobrado com os frutos do mar, tá? Vejo vocês aí na dúvida de vocês de fazer alguns cortes. Tipo, será que esse corte que eu fizer, tal, começar a parar de comer, não sei o que. Vai resolver? Aí eu vejo aqui, ó. O aprofundamento na saúde, você fala assim, é, preciso mesmo. A chegada de uma notícia, né? A chegada de vocês aí resolvendo se amar mais, né? Se cuidando, cuidando da sua saúde. Alguns cortes que vocês não querem, vocês não vão aceitar fazer alguns cortes necessários na vida de vocês, né? Então, estejam preparados aí pelas consequências. E vocês... Eita, nós! A briga, né? Vocês focados aí muito, de repente, em querer saber algum resultado de exame. Vocês muito com a cabeça fechada, né? Em algum resultado que vocês estão achando que deu errado, que deu, sabe? Tipo, quando a gente fica muito preocupado, a gente só fica pensando numa coisa. Estou vendo vocês aí muito aficionados em algum resultado de exame que vocês vão fazer e vai mexer aí com a sua paz, com a sua paciência. Tá bom, meus amores? Bora ver os relacionamentos amorosos para o signo de aquário. Vamos ver como é que vocês vão estar nesse mês de aquário aí. Nesse mês de aquário, não, nesse mês de maio, aquário. Bora lá? Vamos lá. Lembrando que a primeira fileira é os comprometidos, segunda fileira, quem está solo, os solteiros. Então, bora lá. Vamos lá. Vida amorosa, mês de maio, aquário, comprometidos. Vida amorosa, maio, aquarianos, comprometidos. A foice, o chicote, você ainda bem que cortou a briga. A raposa. Nossa. A tiragem quase é muito igual com a da família. A cegonha e o cão. Vamos lá. Solteiros. Signo de aquário, área amorosa, mês de maio. Área amorosa, solteiros. Signo de aquário, mês de maio. O trevo, a torre, os livros, os caminhos e a casa. Nossa, estou difícil, né? Esse mês para vocês, caramba. Vamos lá, meus amores. Para quem tem relacionamento, eu vejo o corte de uma briga por conta de uma traição, tá? Vocês achando aí, de repente, que vocês poderiam estar sendo traídos. De repente, alguém aí falou alguma coisinha. Vocês foram e, mas, tipo, é aquela briga mesmo. Falou assim, você está vendo? Eu falei que eu era leal, que eu era fiel, que eu só pensava na minha família. E você está aí apontando e eu vejo essa briga aqui, né? O motivo dessa briga é tendo o corte, né? Vocês aí cortando essa briga, né? Por conta aí de uma traição, né? Então, alguns de vocês realmente não estão traindo ninguém, né? Lógico, pode ser que adapte a realidade, né? Do que eu vou falar aqui dos pontos, tá? Mas aqui eu vejo que tem o corte da briga por conta de uma traição, né? Tipo, é o anúncio da fidelidade, né? A pessoa fala assim, não, era só minha amiga mesmo. Às vezes, gente, é aquela coisa. Tem pessoas que abrem a boca para pegar, né? Falar e desestabilizar o casal. Então, nem vale a pena. A outra parte daqui, eu vejo o corte da briga, porém, a pessoa tendo a traição, tá? Por quê? Porque num todo não é que fecha, tá? Mas eu vejo aí depois e falo assim, a pessoa traiu, tal, não sei o quê, mas, né? E aqui, meus amores, que foi o que eu falei, que a pessoa é fiel, é leal, né? Então, eu falo, pra mim, em nenhum momento, essa traição, ela aconteceu aqui no jogo de vocês, tá? Mas, às vezes, vai saber se a mulher fala assim, mas eu peguei, Pri, eu peguei. Então, meus amores, provavelmente, ele possa aí estar se fazendo de sonso mesmo, e falar assim, mas eu só quero a família, não sei o que lá. E vale a pena aí, né? Dá uma curiada, né? Dá uma pressionada pra ver o porquê que a pessoa tá falando que só pensa na família, que é uma pessoa leal, sendo que traiu, né? Caramba, aquário, vocês me colocando numa sinuca de bico, né? Caramba! Então, cuidado, né, aquário? Com brigas por conta de... E assim, né, também pode não ser, pode ser a traição, tá? Da parte da gravidez, que eu tinha falado lá. Pode ser não o ato da traição, mesmo tipo de homem ou mulher, mas, de repente, a mulher dá danodista, porque também tem a cegonha aqui, tá? Então, a cegonha, ela me traz a fertilidade, e a pessoa que achava que você era leal, tá? Então, meus amores, adapte, né, a realidade que ia acontecer com você. E assim, provavelmente pode ser que essas energias, elas não se encontrem muito, é primore, né? Porque hoje é o dia 2, né? Eu tô atrasada aqui com o segundo de vocês, mas tá muito no começo. Então, de repente, volta, depois de uma semana, pra ver se essa energia já não ficou ativa, né? Porque a gente ainda tá muito com a energia de abril, tá? Para quem é solteiro, meus amores, eu vejo o mês de maio aí, bem fechado. Pra falar a verdade, vocês estão bem equilibrados no caminho de vocês, né? Então, vocês não estão buscando ninguém. Sabe quando vocês estão muito bem sozinhos? Vocês fazem o rolê de vocês, vocês saem, vocês curtem, mas vocês estão aí, ó, na vida de vocês, curtindo até mesmo porque vocês acham que não é o momento de vocês se relacionarem, tá? Carta das Pedras, né, juntamente com o Trevo, mostra a vocês assim, não, eu tô cheio de problema na minha vida, tendo que eu sofrer um monte de coisa, não, eu não vou me enfiar numa relação agora. Não é o momento, tá? Meus amores, eu vou fazer diferente das outras jogadas que eu faço casamento, eu vou fazer o fechamento, pra gente poder entender as áreas totais, tá? Então, fechar aqui com dois e aqui com dois, apesar que eu sei mais ou menos, né? Que aqui, ó, o corte de uma parceria, uma briga por conta de uma gravidez, anunciando uma traição, tá? Então, provavelmente, meus amores, não é traição de homem e mulher, tá? E sim porque a pessoa achou que vocês estavam se protegendo e aí acabou que deu, né, de vocês com fome, tá? Vejo aqui uma desestabilização dentro da casa de vocês, talvez vocês estejam passando por um momento do que, tipo, por exemplo, alguns podem estar se separando, ou realmente, tipo, não estarem equilibrados ao ponto de vocês terem um relacionamento. Vejo vocês fechados com os caminhos, ó, caminhos fechados pra uma relação, tá? E vocês fechados pra uma relação, né? Caramba, não quero me relacionar mesmo, tô fora, pelo amor de Deus, só traz problema. Relacionamento só dá dor de cabeça, e vocês muito focados nisso. Gente, calme-se, acalme. Bora aqui pro seguinte, vamos embora pra parte das amizades para aquário, né? As amizades para os aquarianos. Mês de maio, amizades aquarianas. Como é que estarão as amizades dos aquarianos neste mês de maio? Como estarão as amizades dos aquarianos neste mês de maio? Vamos lá. A chave, o sol, os peixes, o urso, as nuvens, o jardim, o homem, o caixão, a cobra e os lirios. Meus amores, eu vejo aqui o mês de maio na área das amizades, o mês onde vocês vão estar um pouquinho fechados, um pouquinho mais prospectivos, mas assim, né? Tipo, vocês, muito na de vocês, sabe? Esse mês vocês não estão muito para ficar brincando, não, tá? Vocês estão muito pensando mais na parte profissional do que qualquer outra coisa, tá? Vocês estão focados muito em vocês neste mês de maio, tá? E aí, o que eu vejo aqui, né? Vocês muito fechados, né? De repente, até vocês mesmos procurando novas amizades, sabe? Tentando ver novos ares. Tipo, cansei das amizades antigas, preciso ver novos ares, preciso achar novos amigos para mim. Esses amigos aqui, tipo, não é que eles não me saciam mais, mas eu não, tipo, talvez eu não esteja mais ornando com essas amizades. Então, eu vejo vocês procurando um novo núcleo de amigos, né? E aí, vocês querem se aprofundar mais, né? Em algumas coisas, tem até algumas amizades que vocês acham que são tanto quanto tóxicas, tá? Então, eu vejo vocês querendo se aprofundar em outras coisas, né? Querendo conhecer novas partes, né? Querendo ter mais clarific... Querendo ver mais coisas, né? Tipo, vocês querendo, de repente, conhecer novas... Novas... Novos lugares, novas pessoas, né? Se aprofundar em outros mundos. Então, eu vejo vocês aí muito dispersos na parte das amizades, até mesmo, de repente, pelas amizades que vocês têm, né? Eu vejo vocês saindo com as pessoas, tá? Só que assim, quando você sai com as pessoas, você também não é uma pessoa que está se comunicando muito, tá? Talvez porque você esteja até com medo de você se aprofundar em umas relações, tá? Talvez alguns de vocês aí tenham tomado alguma traição... Tenham tido alguma traição de algum amigo que machucou muito vocês, tá? Então, eu vejo vocês neste mês de maio muito fechados em questão dos amigos, né? Vocês saem, vocês curtem, mas tudo de uma maneira muito racional, muito fechada, muito ponderada, né? Não preparados ainda para se doar completamente. Eu vejo aqui que, de repente, tinha até um amigo que vocês julgavam ser um baita de um amigão, uma amizade profunda mesmo e essa pessoa deu uma mancada com você e te colocou aí, tipo, muito em dúvida, em referência aonde essa pessoa errou, será que só foi essa vez ou será que errou outras, né? Então, eu vejo vocês aqui sem, sabe, zero capacidade de confiar em alguém, zero capacidade de entregar e amizade para alguém, tá? Vejo vocês muito claros, né? Numa falsidade dessa pessoa, vocês enxergando bem uma pessoa muito falsa nos seus caminhos, o aprofundamento de um término, né? De uma relação, de uma amizade, né? Finalizando isso, tá? É aquela coisa, vocês estão muito coerentes, né? Tipo, com a pessoa que está a parte de você. Aqui é um amigo urso, né? É homem, pessoa falsa e vocês com dúvida, né? Tipo, dos caminhos aí, dos próximos caminhos que vocês vão andar e principalmente com as amizades que vão aparecer no seu caminho a partir de agora, né? Tipo, vai ficar naquela impressão de será que todos os amigos meus são esse tipo de amigos, de amizades? Então, fiquem espertos, tá? E bora ver aqui, meus amores, como será o mês de maio na prosperidade, né? Como vocês terem um mês de maio mais próspero, né? Como os aquarianos terão um mês de maio mais próspero? Vamos ver como vocês aquarianos poderão ter um mês de maio mais próspero. A estrela, os pássaros, o cavaleiro, o coração e a montanha. A criança, a torre, não, os caminhos, o livro e o rato. Meus amores, pra vocês terem um mês de maio mais próspero, eu vejo aí o momento de vocês se conectarem mais com a natureza, tá? É o momento de vocês se conectarem mais com a natureza, de vocês viverem mais, sabe? Tipo, de dar novas iniciativas, sabe? De buscar uma paz no coração de vocês, né? Focar muito nisso daí. É aquela coisa, vocês estão nesse mês de maio, aquário, vibrando muito numa energia tipo de paz, de tranquilidade, muitos de vocês podem experimentar e de repente fazer uma meditação, tá? Meditar pra vocês abrirem os chakras, pra vocês aí, se vocês não sabem, eu faço alinhamento de chakras, então de repente dessa alinhada, dá uma meditada, tá? Ouve uma música gostosa, ficar mais calmos, né? Pra ativar essa prosperidade, tá? E assim, meus amores, tem que levar um pouco a vida mais a sério, tá? A mais a sério não, a vida mais, tipo, doce, mais leve, tipo, rir mais, se divertir mais, não se fechar em momentos de dificuldade, muitas vezes, você tem que fazer algumas escolhas e vocês acabam se fechando nelas, né? Principalmente, como as escolhas que vocês fazem, elas não soam da mesma maneira que vocês querem, vocês abalam inteiramente a energia de vocês inteiros, então vocês se fecham, então, é o aceitar, né, meus amores, que muitas das vezes a gente tem que pegar e entender que não é o momento, né, que a gente tá vivendo, é algumas outras questões que são mais importantes, né? Então, eu vejo aqui, ó, vocês com uma energia vital lá embaixo, tá? Então, vocês precisam levar essa energia vital. Se aprofundarem muito na sua individualidade, tá? Buscar realmente quem vocês são, tá? Isso vocês fazem como se conectando com a natureza, tá? Novos caminhos se abrindo pra vocês, tá? Não feche o coração, né? Vocês estão muito com o coração fechado, então não se feche, abre mais, ó, que nem ninguém quer namorar, ninguém quer contato com ninguém, tá? E uma dificuldade, né, de vocês deixarem as coisas mais leves. Caramba, páreo, calma, 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 as coisas elas vão melhorar, não precisar, né? E bora ver qual que é a energia para o mês de maio, para o signo de aquário, qual a energia que o Osho vai passar pra vocês neste mês de maio, meus amigos, bora. Vamos lá. E a energia de vocês, ó, podia ser outra, ou voltando-se pra dentro. É o momento, aquário, de vocês matarem as vozes que ficam na sua cabeça falando que vocês não são capazes, que as coisas só deram errado na sua vida inteira, que as pessoas, elas te usam, depois jogam fora. É o momento de você deixar essas vozes que te machucam, que não te querem fazer progredir, né, se calarem e você se voltar pra você. Lembra, meus amores, que pra você ver a carta da carta, a carta da cura, então essa cura, é que ela quer falar o que pra vocês, meus amores? Que é o momento de vocês se curarem, que é o momento de vocês se visualizarem, que é o momento de vocês se olharem, se perdoarem, trabalhar uma cura dentro de você. E quando a gente trabalha uma cura, a gente tem que se voltar pra gente, a gente tem que entender os nossos propósitos, a gente tem que entender os nossos motivos, as nossas razões e aonde a gente quer chegar. Não se dá pra saber pra onde chegar com mil pessoas saindo na sua cabeça, te dando palpite, fazendo acontecendo. Entendeu, aquário? Então é o momento de vocês voltarem-se para vocês. É aquela sempre coisa que eu falo, né? Vocês são a bússola pra onde vocês querem ir, então apenas acredite. E bora pra a ação desse mês de maio para os aquarianos. Qual é a ação para os aquarianos neste mês de maio? E pra você ver a carta dos dar limites, né? É aquela coisa, limitar as coisas. Vocês vão chegar até aqui, ó. O restante, eu cuido. Quando a gente precisa dar limite é porque a gente abaixou muito, né? Aguardo. As pessoas, elas já acham que podem fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, meus amores, é o momento de você impor, mostrar que eu vou queimando na vida de vocês. É vocês mesmos e segue a vida, segue o bonde, segue o maio. Tá bom? E vamos ver qual que é a mensagem que a espiritualidade quer mandar pra vocês, aquarianos. Vamos ver qual que é a cartinha que a espiritualidade quer dar pra vocês, escorpianos. Vamos lá. E, meus amores, sai na carta do assim, ó. O apego nos impede de ver o novo. Abrace para mudança. A energia gera dor e sofrimento. A inércia, desculpa. A inércia gera dor e sofrimento. O apego nos impede de ver o novo. Abrace, abra-se, abra-se para mudança a inércia gera dor e sofrimento. Eu já falo abra-se, né? Abra-se, abra-se, de se abrir para mudança a inércia gera dor e sofrimento. Tem alguns de vocês aí que estão muito estagnados, as pessoas fazem o que querem de vocês. Então, está o momento de mudar. Então, nunca é tarde para a gente pegar e mudar. Nunca, de verdade. A gente sempre sabe o momento que a gente pode pegar e chegar onde a gente quer e comandar a nossa vida da forma que a gente quer que comande. Tá bom, Aquário? Aquarianos, o mês de maio é abençoado para vocês, tá? Que tudo se concretize da melhor forma possível e que vocês tenham o mês abençoado e iluminado. Se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau, tchau.